Meu nome é Eliana Donato. Nós vamos fazer uma forminha com o produto da Decorfela. Esse produto aqui, esse tecido aqui, ele é um tafetá já engomado, tá? Ele tem uma praticidade muito fácil, é o qual um tecido fino, parecendo uma seda, que é fácil de trabalhar, você não precisa engomar. Nós vamos fazer ele, uma forminha com esse molde, que aqui na Celga nós temos um kit, um kit molde. É uma flor pontiaguda. Eu vou pegar, vou riscar uma vez só. Esse meu curso de forminha pra doce, ele é realizado toda terça-feira, no horário de 13 às 15h20, aqui no Espaço de Arte Celga. Também nós temos o curso online, tá? Aonde que você entra no site da Celga e você vai ter todas as informações. Aqui é o qual eu risquei o produto aqui, o tecido, né, da Decorfela. Vou dobrar... Todas as pontas. Aqui não deu, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Dobrei, ó. Alfineto aqui no meio. E vou cortar. Botar o golfrador aqui pra esquentar, que é a orquídea. Vou cortar, ó. Em cima do risco, você não precisa ficar riscando a faixa por inteiro. Esse produto aqui, eu achei, assim, da Decorfela, muito interessante. Ele fica uma flor, forminha pra doce. Bem delicada. Você não precisa ficar perdendo tempo, assim, pegar o tafetar e engomar. Quando você quer fazer uma forminha mais fina. No meu curso, você aprende vários modelos de forminha pra doce. Vai enfeitar a sua mesa de casamento. E também, é uma renda, né, extra dentro de casa. Pra quem quer entrar no mercado. E é muito bom. E também, é uma terapia, também, pra quem gosta, né, de fazer o artesanato. Cortando isso aqui, ó. Eu não dou um corte no meio. Por quê? Já tem uma profundidade aqui no meio. Eu também posso pegar o tecido da Decorfela, esse dourado, e fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, ó. Ele é um dourado bonito, né? Risco. Fácil, ele também não precisa... Essa telinha não precisa ser engomada. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Poder eu ter mais rapidez. O que eu tô fazendo aqui, ó. Vou... Tá todo arriscado. Vou cortar. Essa telinha aqui, ela dá um brilho na mesa, né? Na decoração do casamento, de aniversário, bodas. E fica uma mesa requintada e delicada. Se fazer só com a Decorfela, com brilho, a mesa, ela enriquece. São dicas de várias forminhas que podem serem feitas aqui na selga. Só vir fazer sua inscrição e realizar o seu sonho de fazer a sua própria forminha e também comercializar. Olha bem. Nós podemos estar trabalhando com dois modelos de tecido diferente. Eu também posso pegar e bolear, se eu quiser. Ó, em quantidade também, tá? Aqui, eu tô com o molde aqui da orquídea. Ele já tá quente. Venho aqui, ó, e vou frisar. Ó, ele vai ficar todo frisado. Como ele é bem fino, você pode botar entre umas seis ou sete camadas. Deixa um pouquinho o tempo, tá? Pra aquecer o tecido. Pra ele ser frisado. Posso também fazer aqui... Na telinha dourada. Ó. E se eu não quiser frisar ela, eu posso fazer ela só recortar e colar e ir pro fundo de doce. Mas, como eu quero fazer ela um pouquinho mais sofisticada, eu trabalho com ela de várias formas. Ou aqui, ó, e vice-versa. Ou posso também ir frisando. Se você tiver com medo, pode frisar uma por uma. Assim, e depois você ter mais segurança do que você tá fazendo. Olha, todos estão frisadas. Aqui, a base estrela é um voalzinho, que é a base, né, que fica embaixo da flor. Só cortar, frisar ela no gofrador gérbera. E a base redonda, que dá a sustentação da flor. Que já também já tá cortada na decortela, aqui no tecido decortela, sem brilho. Temos ela com brilho e sem brilho. Vou pegar uma unidade e vamos trabalhar. Então, o fundo de doce, ele também já tá aquecido. Vou pegar, passar cola na base redonda, sem brilho, tá? Colei. Vou passar cola circular aqui, ó, e vou intercalar. Venho aqui, mais uma gotinha, intercalo. São três camadas. Olha que linda que ela fica, com o produto da decortela. Venho aqui, boto uma artezinha, a base estrela, e aqui já está formada. Aí, o que eu faço? Deixo aqui e vamos formar mais outras, porque você pode ter outra dica. Olha que linda. Como ela já é um... Esse tecido aqui não precisa, porque a decortela, temos ela com brilho e sem brilho. E essa sem brilho aqui, essa telinha, é o que dá sustentação à flor. Eu vou passar cola aqui, ó. E eu não preciso cola circular, eu não preciso usar a base redonda. Porque essa telinha aqui, ela vai me dar a sustentação. Venho aqui, passo cola circular, boto uma base estrela atrás. E aqui, olha. Olha como é que elas ficam lindas. Dois modelos do tecido decortela. Venho aqui, temos o fundo de doce, tá? O qual já está morno. Vou pro fundo de doce. O fundo de doce, eu só aqueço a base maior. O fundo de doce, eu só aqueço a base maior. O fundo de doce, eu só aqueço a base maior. O fundo de doce, eu só aqueço a base maior. Olha que linda a forminha que fica com os produtos da decortela. Olha. Bem fechadinha. E agora, nós vamos fazer com dois produtos diferentes. Vou pro fundo de doce. Olha que linda a flor. Pra você enfeitar a sua mesa de doces. Essa aqui é uma das dicas do produto decortela. Hoje aqui foi realizado essas duas forminhas diferentes de um mesmo modelo, mas tecido totalmente diferente, né? Da decortela. Se você tiver interessado, você pode vir aqui na Selva, você vai aprender a utilizar esses produtos, fazer várias forminhas diferentes aqui no espaço de arte da Selva, que eu estou aqui toda terça-feira de 13 às 15 e 20. Também nós temos aqui na Selva também, onde que nós temos o curso online. Esse curso online faz várias forminhas, ensina como engomar. Você pode acessar o site da Selva e se inscrever e aprender vários modelos de forminhas. Você que mora longe, não tem tempo de sair, de vir aqui na Selva ou não tem tempo de sair de casa, faça o curso online. Procura saber, tem mais informações. Entra no site. Caso você não consiga, liga para a Selva que nós vamos dar todas as informações para você. Te aguardo.